Olá pessoal, tudo mais de game na área, fica comigo e segue-me os bons Bora galerinha, deixa eu falar pra vocês galerinha, tô com um bodinho velho e pensa num bodinho bruto Eita bodinho bruto galerinha, deixa eu falar pra você galera Antes da gente começar esse videozinho aqui, é capa da peste, vamos botar pra lá se eu vou aí Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o joinha, tamo junto, é nóis e bora bora, tá bom? Galerinha, tô com uma plaquinha aqui muito boa, plaquinha bacana, RTX 3070 Ti da Teclab Esse vídeo aqui galera, se vocês quiserem compartilhar aí pra gente gerar mais conhecimento E chegar até os ouvidos também do Ronaldo da Teclab, ele dá uma palinha pra nós aí O que que tá acontecendo com essa placa aqui, é de bom tamanho Deixa eu falar pra vocês, antes da gente entrar no vídeo galerinha Essa placa aqui, ela tá super aquecendo, tá batendo 88 graus É uma placa nova, é uma placa nova, não é a primeira placa que eu pego da Galaxy fazendo isso, tá bom? É a primeira da 3070 Ti, desse modelinho aqui que faz isso aqui, eu já sei qual é o problema É a pasta térmica dela, tá bom? Mas deixa eu falar pra vocês, hoje, toda a placa da Galaxy que bate na minha mão Automaticamente, ela já vem aqui pra mim, pode tá nova, com garantia, com tudo Eu já vou tá trocando a pasta térmica dela O que que eu gosto da Galaxy? A Galaxy indico a Galaxy, é uma marca, cara, que tem uma parceria bacana com o seu consumidor É uma das marcas mais humanas que nós temos aqui dentro do Brasil Teve pessoa que já teve problema, claro, todo mundo tem problema, vira e mexe Quem mexe com pessoas, é isso mesmo, tá bom? Mas, cara, pode vir ASUS, pode vir EVGA, pode vir qualquer marca que existe A Galaxy, ela olha muito mais pro seu consumidor Pra você ter noção, toda a placa da Galaxy, você pode entrar no site da Galaxy E você vai ver que você vai poder trocar a pasta térmica dela Sem você perder a garantia, tá bom? Tá aqui, é uma placa que não tem nem um selinho no parafuso É a única marca que eu conheço dentro do Brasil Que aceita a gente trocar a pasta térmica sem perder a garantia O que você não pode fazer é ser amador, abrir a placa e danificá-la, tá bom? Então vamos lá, galerinha Ela tá super aquecendo essa plaquinha Eu uso essa pasta térmica aqui, galera Muito melhor que a pasta térmica original da Galaxy, tá bom? Eu ganho aqui entre 2 até 3, dependendo, 4 graus abaixo do que a pasta térmica original dela Antes de trocar a pasta térmica aqui, eu vou colocar um vídeo agora pra vocês verem aí O que que tá acontecendo Viu aí, galerinha? Batendo 88 graus A pasta térmica, você vê que ela não tá dando conta Tá ali super aquecendo A plaquinha ativa o sistema inteligente dela E começa ali a derrubar a tensão Por que que ela faz isso? E derruba a tensão Pra ir eliminando ali a tensão dela Justamente pra não queimar Então é o sistema inteligente da nossa placa aqui, tá? Galerinha, vou abrir ela aqui O que que a gente tem que ter em mãos? Eu tenho aqui a minha... O meu estorginho de chave Pasta térmica excelente É GD-007 Eu uso no meu processador Em tudo que é meu Pasta térmica Essa daqui Não quero outra Não quero Master Gel Da Culemassa Não Quero essa daqui e acabou Meu álcool isobropílico E aqui eu tenho o meu secadorzinho Tá bom? E também tenho a minha espátula Pra tá passando E aqui eu tenho alguns guardanapos Que eu vou tá removendo a pasta térmica dela É uma placa, gente Nova Nunca foi aberta Essa plaquinha aqui tem menos de oito meses, tá? Impecável Novinha Mais a pasta térmica Da Galaxy Como eu falei Eu já mudo Então Vamos lá, galerinha Vou abrir aqui pra vocês verem Eu conselho Todo mundo que vai trocar A abrir a placa Você pega ali o ar quente do seu secador Joga aqui na parte do backplate Pra tá amolecendo ali os thermal pads Pra quando você ir abrir ela Não rasgar Tá bom, galera? Então tá aqui, galerinha Já tirei Todos os parafusos Agora vou passar aqui Dar uma jatada de ar quente nela Pra tá podendo puxar Sem tentar rasgar os thermopédios Pode rasgar, mas não tem problema, tá? Não perca garantia nem nada da placa, tá, gente? Então tá aqui, galerinha, ó Abri pra vocês verem Olha aí, ó Passa térmica originalzinha Toda sequinha, tá vendo? Então vou tá removendo agora Essa passa térmica E vamos tá colocando A que eu uso aqui, tá, gente? Então vamos lá Pra vocês verem Álcool isopropílico Removendo Aqui o A passa térmica original E vamos colocar a nossa Pra vocês estarem vendo Então, galerinha Tá aqui Removemos a passa térmica Substituímos Colocamos a passa térmica Tá aqui a plaquinha muito linda Nova, nova, nova Tá bom? Tenho certeza que já foi resolvido aqui o problema dela Vou testar agora Então, galerinha Tá aqui, já instalei a placa Vou mostrar pra vocês Já abri no GPU-Z aí Pra vocês verem Tá aqui RTX 3070 Ti Modelinho LHR Olha aí, gente Todos os parâmetros Da placa Tá? Então Vou ligar aqui agora O Fullmark Pra vocês verem E o MS Afterbunny Vamos estressar ela aqui, galerinha Em 4K Em 4K É Fazer tudo aqui Pra vocês verem Power Limit Tudo corretinho aqui 100% Vamos ver como é que ela vai ser agora Ficar Então vamos ligar aqui Quero mostrar aqui pra vocês Olha lá Agora ela tá batendo 64 graus Vocês podem ver que já melhorou aqui bastante Eu vou deixar ela aqui pelo menos por 5 minutos Tá bom? Vou dar uma pausada nesse vídeo Quero mostrar ela aqui pra vocês dentro do gabinete Aí Ela girando aqui dentro do gabinete E eu vou tá mostrando pra vocês Então Vamos ver como é que vai ser Nesse exato momento Olha o tanto que bateu Olha o tanto que ela já tá funcionando perfeitamente, galerinha Vou agora aqui pausar o vídeo E já em breve já isso retorna Então galerinha Tá aqui Nós estamos agora aqui com exatamente 6 minutos 6 minutos Tá bom, galerinha? A placa tá ali se mantendo Ela chegou no máximo a 80 graus Aqui nós estamos utilizando um programinha chamado Fumark Estressando ela Aí O máximo que ela bateu 80 graus Então Está aqui, galerinha Ó A plaquinha aí Funcionando perfeitamente E problema resolvido Então galerinha Tá aqui Fizemos o teste Como vocês viram aí O problema é simplesmente a pasta térmica De uma placa Com menos de 8 meses Já ressecada Gente, acontece Recentemente aí Eu vi um vídeo de um cara Que tem um canal de mais de 1 milhão de pessoas Dizendo que pasta térmica não se troca É Nos caboclo que fala as coisas E que não bate não Tá gente Às vezes Pode ser já uma pasta Que já está bem mais antiga Lá no estoque A gente não sabe Tá bom Mas cara Placa da Galaxy Tem uma qualidade excelente São robustos Olha o tanto que essa plaquinha é robusta Gente Essa aqui é uma plaquinha mesmo Ela fica ali na casa dos 80 75 graus De temperatura E se você quiser um vídeo dela Que eu ensine vocês A como baixar a temperatura dessa placa Sem você perder desempenho E deixar ela ali na casa de 72 graus 75 graus abaixo Escreve nos comentários aí Que se vocês quiserem Eu faço um vídeo ensinando vocês Como baixar de maneira rápida Simples E você ter uma plaquinha muito eficiente E bacana Pode comprar sem medo Que é uma plaquinha top Tá galerinha Então Galera Deus abençoe tua vida Deus abençoe sua família Um cheiro que é um barato da peste No pé do cangó de vocês E até o próximo vídeo